Vamos repercutir aqui os acidentes do fim de semana. É, uma constante também, né? Um homem de 56 anos, ele morreu depois de bater a moto que pilotava contra um poste de iluminação pública neste domingo. O acidente foi registrado na cidade de Timóteo. A Gisele Ferreira está chegando com os destaques dessa ocorrência aí, né? Você tem detalhes disso aí. Ô Gisele, me chama a atenção, né? Motociclista, acidente de trânsito, bate em poste, quer dizer, cotidianamente a gente está falando disso aqui, né Gisele? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para todos da nossa programação. Infelizmente, a gente corriqueiramente traz esse tipo de informação, né? Só que olha só, a dinâmica como aconteceu esse acidente ainda será apurada pela perícia da Polícia Civil, porque não teve testemunhas no local que dissesse como que este acidente aconteceu. A vítima é o Rogério Ferreira da Cunha, de 56 anos. O acidente aconteceu na Rua Beta, no bairro Alegre, em Timóteo. E não tem as pessoas que poderiam passar por ali no momento desse acidente. Não conseguiu dizer para a polícia como que a vítima descontrolou essa moto e acabou batendo contra o poste. E aí, uma unidade de SAMU foi acionada para o local do acidente, mas o motociclista já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil esteve no local, realizou os trabalhos periciais ali e liberou o corpo do Rogério para o IML de Patinga, Nico. Tristeza, viu Gisele? Tristeza mesmo, viu? Obrigado por sua informação. Excelente semana para a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri